O BG está de volta com ele, Gustavo Parra. Estamos de volta por aqui, duas em ponto, trazendo um alerta para você que gosta de postar vídeos enquanto está trabalhando. Preste atenção nessa reportagem, viu? Tem gente que posta, e pode ser legal, de repente no ambiente de trabalho, a gente posta aqui na TV, eu e o Buganza, a gente brinca um com o outro, mas é na liberdade, é na liberdade, é na amizade. Tem pessoas que postam vídeos e depois dá problema, dá xabu. O cara posta, tem pessoas perdendo o emprego por conta disso. Vou te mostrar alguns casos aqui e saber também, é possível justa causa em situações como essa? O que diz a lei trabalhista? Preste atenção, preste atenção, nem tudo dá para a gente postar, viu? Roda! A jovem estagiária dança funk usando o uniforme da prefeitura onde trabalha. No interior de São Paulo, o coletor de lixo simula estar armado enquanto recolhe os sacos. Encenações que parecem inocentes, mas que terminaram com os trabalhadores demitidos. Casos assim têm acontecido com frequência. Recentemente, duas jovens usaram as redes para expor que também foram demitidas depois de publicações gravadas no ambiente de trabalho. Você está trabalhando, separar o tempo que você tem para fazer, para dançar ou para fazer vídeo, eu acho bem errado. E se a pessoa está com o celular e está postando coisa, porque não está trabalhando. Tem que ser divertida, né? Conversar. Se o problema persistir, aí sim a demissão. Eu acho justo porque a gente está no ambiente de trabalho. Não é para estar dançando, na verdade, né? Às vezes, não é preciso ser funcionário para perder oportunidades. Foi o caso da Juliana. A caminhoneira tirou fotos sensuais para um concurso. Depois disso, uma transportadora se recusou a contratar a motorista para novos fretes. Apesar de ter feito a foto no caminhão, não era um caminhão da empresa deles, eu não estava com o uniforme ou nada desse tipo. Então, não teria motivo de acontecer isso. Demitir um funcionário pela publicação de algum vídeo durante o horário de trabalho pode ser uma escolha de quem contrata. O que chama a atenção é que algumas empresas têm optado pelo desligamento por justa causa, quando o trabalhador não recebe nenhum tipo de verba recisória. O trabalhador que publicar conteúdo de cunho ofensivo, de cunho preconceituoso, vexatório, difamatório, pode, sim, sofrer sérias penalidades, inclusive ser dispensado por justa causa. E quando se tenta reverter a justa causa nos tribunais, os juízes têm favorecido as empresas. Foi o que aconteceu com o segurança. Depois de ser demitido por publicar um vídeo expondo o próprio armamento, ele recorreu à justiça e perdeu. Na decisão, o magistrado ressaltou que ao publicar o vídeo, o funcionário não respeitou o protocolo de segurança de manter o armamento no cofre durante o período de repouso. Afirmem que o segurança trabalhava classificou o caso como um comportamento inadequado, que acabou colocando em risco a imagem da empresa. Vem se estabelecendo o entendimento na Justiça do Trabalho de que o simples fato de você postar um vídeo que seja de alguma forma ofensivo à empresa já seria grave o suficiente para justificar uma demissão por justa causa. Por isso, é bom pensar muito antes de sair por aí gravando vídeos que envolvam o ambiente de trabalho. Acho que a recomendação é que não se faça vídeos que, de alguma forma, possam ofender colegas de trabalho, que possam ofender a empresa dentro ou fora do ambiente de trabalho, porque são vídeos que são facilmente identificáveis. Por isso, cautela, coerência, ética, responsabilidade são segredos para evitar problemas nas redes, inclusive nas relações de trabalho. Eu acho que a política é o bom senso. Nesse caso do coletor de lixo, meu cara estava tirando onda ali, acho que foi muito de boa. Foi assim, 10 segundos durante todo o trabalho pesado que os caras têm. Ele fez ali como se estivesse escoltando o cara que está coletando lixo. Foi demitido por justa causa, depois foi contratado por uma outra empresa, enfim, ficou tudo certo. Mas eu acho que é preciso ter bom senso no ambiente de trabalho. Está lá para trabalhar? Vamos trabalhar. Tem um momentinho de descontração, desde que seja de comum acordo. Entre o patrão e o funcionário, os outros colaboradores, você não pode expor um colega seu em situação vexatória. Então, bom senso sempre, em toda e qualquer situação, não só no ambiente de trabalho, né? 2h05, vem pra cá, vamos falar de ferro. 3h05, vem pra cá, vamos lá.